Olá pessoal, a gente vai ver agora mais algumas propriedades sobre o módulo de um número real. Ainda com argumentos apenas analíticos e partindo do princípio que a reta real é apenas um conjunto, com aquelas propriedades todas lá e com algumas que a gente já provou e outras que eu pedi para vocês fazerem em algum momento em aula anterior. Bom, então aqui são essas propriedades que valem para quaisquer números reais e essa última aqui é para um A maior ou igual a zero, um número real maior ou igual a zero. Sobre essa primeira aqui, eu vou deixar como exercício, então vou até escrever aqui, Então prova, isso não é prova. A letra A vai ficar como exercício, você apenas vai utilizar a definição de módulo de um número real. Aqui, talvez você precise, eu acho que precisa, você utilizar que o 1 pertence a P. Lembre-se que o 1 pertence a P é equivalente a dizer que o 1 é positivo. A definição de ser positivo é pertencer a P, certo? Inclusive, eu queria fazer logo um alerta aqui, o fato de 1 pertencer a P implica, pela tricotomia em P, que o menos 1, ele deve ser negativo. Então, fica como tarefa de você conferir isso daí. Mas é imediato pela trigonomia, tricotomia em P, você só tem que entender, beleza? Não tem nada a ver com essa letra A, é só para controle, né? Porque é como eu falei, eu não estou utilizando aqui que a reta real é uma linha desse tipo aqui. A gente vai usar isso depois, mas agora não, ainda não é a proposta, até agora é o outro, certo? É vocês aprenderem argumentos analíticos os mais formais possíveis, e para ver que a matemática funciona desse jeito. É como se fosse você vai fazendo um teorema atrás do outro e vai provando cada vez mais teoremas, e é assim que funciona, tá? Essa que é a proposta. Então, eu vou só utilizar a visão abstrata da coisa que a gente começou aqui, beleza? Então, é isso. A outra coisa que eu tenho que observar, lembre que esse número aqui, ele está definido para ser assim, x vezes y elevado a menos 1. Esse y elevado a menos 1, vocês lembram que é o inverso multiplicativo do y, e portanto, ele deve ser diferente de zero. Porque esse camarada só existe se ele for diferente do elemento nulo da operação de soma. E é por isso que entra essa condição aqui. É claro que também está por trás disso, que isso daqui é zero, se somente se, nós já vimos isso, isso daqui é o elemento nulo da soma em R. Então, por causa disso, e por causa dessa definição, esse camarada aqui, ele deve ser diferente de zero. A mesma coisa acontece aqui na letra E. Tá bom? Então, beleza. É isso, façam as observações de vocês aí nas suas notas de aula. Então, vamos começar demonstrando a letra B, e ela é bem rápida, porque ela usa apenas a desigualdade triangular. Vamos lá, a desigualdade triangular, eu relembro que ela já foi feita em aula anterior. Então, para quem chegou agora, tem que olhar vídeos anteriores. Isso aqui, essa subtração, lembre que ela é, por definição, isso daqui. A operação de diferença no corpo é definida para ser isso aqui, porque o que você tem no corpo é só a operação de soma e produto. Aí, a partir delas, nasce essa operação de subtração e a operação de divisão. Aí daí, uma vez eu tendo isso, eu posso usar a desigualdade triangular, que já foi provada. Foi provada só analiticamente também. Isso daqui é menor ou igual ao módulo de x, mais o módulo de menos y. Aí daí, eu uso essa daqui, que eu pedi para vocês provarem. Vai para qualquer número real, o y é um número real qualquer. Então, isso daqui vai dar o módulo de x, mais o módulo de y. E isso prova na letra B. A letra C, vamos fazer aqui. A letra C também é uma coisa bem imediata, mas ela tem uma maneira esperta de fazer. Também usa a desigualdade triangular. Você parte do módulo de x ou do módulo de y, tanto faz. Aí daí você faz o seguinte, você acrescenta o... Como eu quero que apareça esse aqui, então eu vou colocar bem aqui o menos y e o mais y. Eu vou fazer em mais detalhes isso daqui. Em mais detalhes é o seguinte. O x é igual a x mais o elemento do número da soma. Isso é, por definição, o elemento do número da soma, ele não afeta em nada aqui. Qualquer elemento x de r. E eu sei que esse elemento nulo pode ser escrito dessa maneira. Em menos y e o mais y. Certo? Para qualquer y que eu coloque aqui, dessa maneira, ele, mais o seu simétrico, dá sempre o elemento do número da soma por definição. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu quero que apareça o x menos y. Entende? É assim que você vai demonstrando. Você vai olhando para o que você quer provar e vai mexendo lá. Tá bom? Aí, daí uma vez feito isso, então, o que eu fiz aqui? Esse daqui é o nosso elemento do número da soma. Para qualquer y, isso é verdade. Beleza. Feito isso, aí eu olho a desigualdade triangular. A desigualdade triangular é para dois números rascos que eu acho que é. Eu pego esse aqui e esse aqui. Pela desigualdade triangular, isso daqui é menor ou igual ao módulo de x menos y mais o módulo de y. Aí, agora, o que eu uso? A monotonicidade dessa operação aqui. Aí você também... Já foi provado. Aí você olha lá atrás também. A monotonicidade diz o seguinte. Então, isso implica, escreva aqui. Pela monotonicidade desse símbolo, eu posso fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui o menos o... Essa coisa. Aí isso é menor ou igual ao módulo de x menos y. Aí aqui mais o módulo de y menos o módulo de y. Aí daí, esse camarada aqui é o número real. Mas esse daqui já... O módulo já é um número real. Ele nasceu para ser um número real, por causa da definição. Então, esse aqui é o número. Isso daqui é o simétrico dele. Então, esse daqui é o elemento nulo da soma. Então, isso daqui eu posso colocar desse jeito. De modo que isso daqui é igual a isso, uma vez que isso aqui é o elemento nulo da soma. Então, isso daqui dá só isso. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Porque, por definição, isso daqui é aquele lá. Aí você olha lá atrás que isso é verdade também. Também já foi feito. Beleza? Então, está provado a letra C. A letra D, ela dá um pouquinho de trabalho. E eu vou precisar de um pouco mais de quadro. E por isso eu vou apagar logo isso tudo aqui. Ok? Então, você fixa isso aí para você estudar. E agora eu vou fazer a letra D aí. Vamos lá. Na letra D, eu tenho que provar essa igualdade. Aí eu parto, ou eu faço, ou eu olho para o lado direito ou eu olho para o lado esquerdo. Tanto faz. Eu vou olhar para o lado esquerdo que, para mim, eu achei melhor. Foi o que eu achei mais fácil. Mas pode ser que o outro lado seja fácil também. Isso daqui, por definição, isso daqui é o número. Porque o número agora é esse aqui que eu vou olhar. Vou olhar para esse número. Eu sei que isso é um número real. Porque o produto de dois números reais é um número real pela definição do produto. Ele é fechado. Se esse número for maior ou igual a zero. E ele é menos esse número se o número for negativo. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Estou usando essa maneira de escrever agora o módulo. Estou dizendo que esse é igual a isso se ocorrer isso. Esse é igual a isso se ocorrer isso. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer para demonstrar essa coisa aqui? Tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que analisar quando isso acontece. E depois, isso aqui. Então, vamos analisar quando isso acontece. Aí, eu vou escrever aqui. Note que o x vezes y é maior ou igual a zero. Isso aqui é si somente si. O x é maior ou igual a zero. E o y é maior ou igual a zero. Aí, ou o x é menor ou igual a zero. E o y é menor ou igual a zero. Enquanto que aquela de baixo lá, o x vezes y, ele é menor ou igual a zero. Se, e somente si, o x é maior ou igual a zero. E o y é menor ou igual a zero. Ou, o x é menor ou igual a zero. E o y é maior ou igual a zero. Certo? É esses dois fatos aqui, que eu estou colocando aqui. Estou colocando dois fatos aqui. É esse. E a respeito dele. Esses dois fatos aí, eu vou pedir para vocês fazerem como exercício. Isso é bem imediato. Como é que você faz? Aqui, você tem que ir. É uma demonstração de si somente si. Significa que você deve, primeiro, se preocupar com a ida. Aí, depois, a volta. O que é a ida? A ida, que é assim. Toda vez, talvez você não saiba como é que é. Ou vou botar assim. A, si, só si, B. Você faz assim. Bota a ida. Aí, você assume A. Aí, você escreve. Tem-se. Tem-se A. O A hipótese. Você vai ter que usar na demonstração. Aí, você quer provar o B. Aí, na volta. Você bota assim para dizer que está fazendo a volta. Aí, você tem-se. Tem-se B. Aí, você quer. Ou seja, B você usa como hipótese. E você quer provar o A. Você vai fazer uma disciplina sobre esse tipo de coisa. Mas, você já pode ir adiantando. Porque essas aqui não tem muita dificuldade. Então, você já vai treinando aqui. Aqui, quem faz o papel do A na ida é essa condição. Enquanto que quem faz o papel do B na volta é essas duas. É essa ou essa. Você tem que usar uma ou outra para provar aquilo. Entende? É uma ou outra para provar isso aqui. A mesma coisa nesse. Tá certo? Então, esse aqui é a hipótese na ida. Aí, você tem que provar ou isso ou isso. E, na volta, você tem essas duas coisas como hipótese. Isso ou isso para provar isso daqui. É essa que é a proposta desse exercício. Tá bom? Você só usa a definição dos símbolos. Desses símbolos aqui. Lembra que esse símbolo aqui, ó. X maior do que zero é o X pertencer a P. E lembra que X maior ou igual a zero, por definição, o X pertence a P. Ou seja, o X ser positivo. Ou o X ser o elemento número da soma. É isso. Estamos só usando coisas abstratas mesmo. E lembra que o... O que é aqui, no caso, um X ser menor do que zero? O X ser menor do que zero é o X não pertencer a P. Então, quem pertence a P aqui é o menos X. O menos X que pertence a P. Você pode ver lá. O que é isso que a gente já fez? Então, é isso. Então, fica aí como... É uma boa atividade inicial aí, para quem está começando a fazer essa coisa aí. Pode tirar dúvidas aí com alguém. Eu vou assumir isso daí para fazer essa letra D aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o caso em que X vezes Y é maior ou igual a zero. Certo? Aí, nesse caso, aí eu vou usar ou isso ou isso. Certo? Vamos lá. Então, vamos fazer assim. Aí, eu tenho que fazer aparecer essa coisa. Então, eu vou analisar quando é que isso acontece. Bora lá. Aí, módulo de X... Módulo de X... Ele é... Eu vou até colocar bem aqui, assim. Eu vou... Vou analisar o caso X... O subcaso, né? Aqui é o primeiro subcaso. X maior ou igual a zero. Implica que o módulo de X... Quando X é maior ou igual a zero, por definição, o módulo de X é o próprio X. Certo? Beleza. E o Y maior ou igual a zero vai implicar quem é o módulo de Y. O módulo de Y, quando Y é maior ou igual a zero, por definição, ele é o próprio Y. Certo? Então, o que que eu tô assumindo aqui? Eu tô assumindo... Esse subcaso aqui. Certo? Eu vou chamar de... De 1 aqui. Certo? Então, coloque aqui o número 1 aqui. Beleza? Porque eu posso assumir isso daí, né? Quer dizer, é assim, ó. Se eu conseguir provar com isso, eu sei que isso é equivalente a esse caso. Aí eu olho pra cá, olho pra cá e olho pra cá. É isso que vai acontecer. Beleza? Aí daí, ó. Essas duas coisas aqui, ó. Implicam no quê? Aí você quer saber quem é o módulo de X vezes o módulo de Y. Aí você analisa. Então, isso implica que o módulo de X vezes o módulo de Y é igual a quanto? Vamos ver. Ora, o módulo de X é o próprio X. O módulo de Y é o próprio Y. Então, não tem o que fazer. Aí agora eu analiso. Vamos lá. O módulo de X vezes o módulo de Y deu exatamente o produto de X com Y. E isso aqui tá acontecendo nesse subcaso 1 aqui. Mas esse subcaso 1, ele é equivalente a esse. Aí, então, isso tá acontecendo, na verdade, pra essa condição. Mas essa condição, tá dizendo que o módulo, esse módulo é igual a isso. Então, na verdade, eu acabei de provar que isso é o módulo de X vezes Y. Certo? Então, provou. Provou a letra D pra esse primeiro subcaso. Certo? Agora, o segundo aqui, eu vou botar subcaso 1 linha. Chamar de linha. Esse aí vai ficar como exercício. Tá certo? Porque é a mesma coisa que você faz aqui. Então, aqui, 1 linha. Exercício. Aí agora eu vou fazer esse subcaso aqui. Eu vou chamar de 2 e o subcaso 2 linha vai ficar como exercício. Beleza? Então, eu vou fazer o subcaso 2. Esse caso aqui, eu tenho que fazer, considerar que o X é positivo. E o caso em que o X é positivo, isso implica que o módulo de X é o próprio X. E eu tenho que considerar agora o Y negativo, né? Porque eu estou lá naquele subcaso. O Y negativo. Isso implica que o módulo de Y é menos o Y por definição. E essas duas coisas aqui, aí o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar o módulo vezes... O módulo de X vezes o módulo de Y. É o que eu quero provar. Eu quero provar isso aqui. O módulo de X é o próprio X. Aí eu troco isso aqui pelo X. O módulo de Y é o menos Y. E eu já baseado em propriedade lá de trás, isso daqui eu posso colocar dessa maneira. Aí eu vejo... Aí eu olho lá para a minha definição. Opa! Menos esse camarada é exatamente esse. Mas isso é verdade se o X vezes Y for negativo. Aí eu olho, o X vezes Y é negativo? É! Porque essa condição 2 implica nisso. Porque essa coisa é equivalente a acontecer isso ou isso ao mesmo tempo. Quer dizer, isso ou isso. Então pronto. Então eu acabei provando novamente que isso daqui é o módulo de X vezes o módulo de Y. Tá beleza? Então é assim que faz. Aí ficou como exercício o dois linhas. Você utilizar dois linhas para chegar naquele lado. Tá bom? Então está feita a letra D. Certo? Todas essas propriedades aqui, elas são bastante úteis. Elas vão ficar aparecendo. Você vai ficar utilizando. Eu marquei essas duas aqui. Essas duas são as mais úteis de todas. Porque essas outras são bem trivial. Mas essas aqui são as que a gente usa bastante. Principalmente a desigualdade triangular. Certo? Existe uma versão da desigualdade triangular no ponto de vista muito mais geral. Mas daí você vai ver depois, né? Deixa eu apagar isso daqui. Vamos fazer a... Vamos fazer essa letra F. Ah, não. A letra E, ó. A letra E eu posso até fazer bem aqui, ó. A letra E vai ficar como exercício. Mais outro exercício para você fazer. Mas ela é bem facilzinha. Porque, olha só. O que é o módulo de X sobre... Isso daqui, por definição, é o módulo de X vezes 1 sobre Y. Esse 1 sobre Y é só uma nova escrita do Y elevado a menos 1. Você pode olhar lá na aula de trás. Então, isso daqui... Aí eu uso a letra anterior. Pelo anterior, isso daqui é igual a isso. Certo? Aí eu uso a primeira. A primeira. Isso daqui é igual a isso. Aí pronto. Aí eu só junto. Ou seja, acabei demonstrando aí para vocês sem querer a letra E. Só resta você escrever aí. Ok? Beleza. Então, vamos lá para a letra F. Na letra F, eu vou fazer só a ida. Na letra F. Na ida, o que eu tenho? Tem-se... Tem-se que o módulo de X é maior ou igual a A. Certo? Aí eu quero provar isso ou isso. Aí eu uso definição. Qual é a definição? Daquilo lá. A definição do módulo... Eu tenho dois casos. No caso que o X é maior ou igual a zero. Isso implica que o módulo de X é o próprio X. Mas, por hipótese, isso é maior ou igual a A. Então, X é maior ou igual a A. Então, pronto. Já provei. Eu tenho que provar que com isso ocorre. Isso ou isso. Pronto. Provei esse. Aí agora... Então, em algum caso ocorre esse. É isso que está dizendo. Se isso ocorre, em algum caso, para o sinal lá do X, vai acontecer isso ou isso. Eu provei que, no caso X é maior ou igual a zero, acontece exatamente isso. E no outro caso, em caso que o X é negativo, deve acontecer esse. Vamos ver se é verdade. Caso em que o X é negativo. O que acontece? Quem é o módulo de X? A definição é o menos X. Só que, por hipótese, isso daqui eu estou assumindo para ser maior ou igual a A. Aí isso daqui, monotonicidade dessa operação, isso está dizendo que o X é menor ou igual a menos A. E pronto. Aí provou esse outro caso aqui, conforme eu havia afirmado. À volta, você assume isso, você tem sim isso e quer provar isso daqui. Mas é fácil, é bem parecido com o que eu fiz aí. Está certo? Era isso. Valeu. Um abraço. Um abraço.